Um local que, segundo os moradores, é esquecido pelo poder público. No Alto do Bigode, em Paulista, a população reclama que, como não tem saneamento básico, são obrigados a conviver com mau cheiro e insetos. Eles dizem também que a coleta de lixo não é feita e a lama acumulada na rua traz transtornos, principalmente quando chove. Quando entramos na Rua Joana Dark, no Alto do Bigode, em Paulista, já damos de cara com um amontoado de lixo. Acumulado pelos próprios moradores. Segundo eles, isso acontece porque não passa coleta de lixo no bairro. Nunca passa, né? E a gente está aqui, tem criança, não pode andar de bicicleta, tem que ficar dentro de casa, por causa desses lixos, rato, escorpião. A rua não tem saneamento básico. O esgoto passa pelas canaletas a céu aberto, atraindo insetos. Os moradores têm que conviver com baratas, ratos e escorpiões. Além disso, eles têm que aguentar o mau cheiro, que é grande. Está chegando aí o inverno e o esgoto aqui fica de céu aberto, de canto a canto. A gente está ali sentado, quatro cabiru. Não abro nem a porta da cozinha, porque é muito agatinga. E eu tenho um neto com dois anos, que ele vem muito na minha casa e eu tenho medo que ele pegue doença. Um outro problema é o Matagal, que toma conta dos terrenos abandonados, servindo de esconderijo para assaltantes. A situação piora à noite, já que a rua não é bem iluminada. Caio foi assaltado cinco vezes em sete meses. Acabou pedindo para sair do emprego por causa da violência. Durante o dia, principalmente, não só à noite. É muito difícil conviver aqui de noite, porque é muito escuro. A iluminação pública é pouca, é baixa. Aqui, às vezes, falha também. Então, a gente fica inseguro, né? No inverno, a rua costuma alagar. Basta começar a chover para os moradores ficarem com medo. Dona Wilka teve a casa tomada por água há dois anos. Quando eu estava começando a organizar a minha vida, meu trabalho, comprando minhas casas para dentro de casa, com um bebê recém-nascido, e estava reformando a minha casa. Botei gesso, cerâmica, e a minha casa ficou tomada por água. Foi muita água, mais de um metro e meio de água, e eu perdi tudo. Tudo eu perdi. Móvel, cama, berço do bebê, roupa. Quando começa a chover, eu já não durmo mais. Eu fico em pânico. Todo mundo aqui na rua fica em alerta. Os moradores já estão cansados de procurar a prefeitura. Mas, segundo eles, até agora, nem previsão de que algum problema seja resolvido. A Secretaria de Serviços Públicos de Paulista informou que está realizando a operação inverno com a limpeza e desobstrução de 30 canais da cidade, entre eles, a do bigode, do alto do bigode. O serviço deve durar 45 dias. Sobre a construção de canaletas, a Secretaria de Infraestrutura do Paulista disse que vai enviar uma equipe ao bairro para verificar a viabilidade técnica da obra. Já sobre a iluminação pública, os moradores devem denunciar no telefone 0800-006-0550. Está aí o telefone no rodapé do seu vídeo. E aí